Com uma sessão fotográfica que nós vamos fazer Já se estão a preparar, trouxeram o armário inteiro Pagar contas, uuuh É para sair de mim, ei Quem tem mulher é um bota mãe Ai, não tem um gajo que corre sem a bola Mas eu não jogo mal Se calhar a minha música vai ser Como é que é meus dogs, sejam bem-vindos a mais um vlog Estamos a atravessar gajo 100% Vamos começar por pagar contas Yeeey Pagar contas, uuuh Eu nunca sei como é que isto se abre Como é que isto se abre ali atrás Isto está aqui uma barreira de forças Nós não conseguimos passar para o outro lado Bem, vamos pagar aqui algumas despesas Que eu tive adicionais de surpresa Está aqui o videoclipe, o BTS Se quiserem ir ver, está aqui Boa tarde pessoal, agora vamos servir o almoço Rui vou estar um pouquinho ocupado Enquanto isso vou cortar esse belo bife de entrecô Temos também hoje uma saladinha Croutons que eu mesmo fiz Legumes grelhados, patata doce Brócolis e milho Agora vamos ver o pontinho Bem, este aspecto está incrível mesmo Incrível, ele está sempre a surpreender com pratos novos Esta xixinha aqui, também está com ótimo aspecto Se calhar vai precisar um bocadinho de sal, não é? Vai precisar de sal grosso Não, não vai precisar de sal Vai precisar de... Salitro, se vocês ainda não têm o vosso pacote salitro Arranjem aqui Está aqui o nome do site É porque cada vez o nome do site Não é para pôs um cartão Mano E é isso Se ainda não têm o vosso pacote Agarrem já Vou buscar agora salitro Papi Papi demais papai Maravilhoso, esta coisa é linda Linda Very good Aquele jeito A carne está magnífica Aproxte o minho Vamos lá o minho Bebam Bebam e é doce com salgada Estamos agora a caminho de uma sessão fotográfica Que nós vamos fazer para uma amiga nossa Que é a Clara Ela está a precisar aí de umas fotos fixas para o Instagram Dinamizar ali a página dela Então nós marcámos aqui às três Na Fonte da Telha Na Praia da Fonte da Telha Para fazer essas fotos Ela é muito simpática, vocês vão curtir E é isso Vamos tentar tirar umas... Vamos tentar tirar umas fotos Já me esquecia destas lombas Eu morava aqui Vamos tentar tirar umas fotos orgânicas Bonitas E tentar mesmo Que o conteúdo seja engaging Ou seja Tentar mesmo puxar aqui os seguidores dela Para interagirem Para ver se conseguimos trabalhar bem a página dela E ah rapaz Já chegámos aqui à praia Está bom tempo por acaso Está um bom tempo Elas já chegaram também Já estacionaram ali E é isso Vamos agora se calhar beber um café Estou a precisar de um café E vamos começar o nosso chute Já estamos aqui Com a Clara e com a Laura Pronto Já se estão a preparar Trouxeram o armário inteiro Para o chute Antes a mais do que a menos E é isso Vamos beber um café ali no bar Para começarmos as fotografias No cenário do bar Tentarmos ali umas cenas giras E é isso Elas vão testar outfits Vamos ver como é que ficam E vamos arrancar com as fotos Bora Assim eu não bebo muito álcool Então tem que ser uma coisa bem fraca Eu bebo álcool Mas tipo nada muito forte O que é que é a mais fraca? Qual é assim um cocktail com mais aparência? Dá para pôr por exemplo na pina colada Dá para pôr tipo um pedaço de ananás no copo E um guardaçal Ah é? Então é isso Acho que é giro Então quantos? Uma pina colada E uma morangosca Uma morangosca? Sim Posso levar aqui? Sim Força Obrigado Ok Rapazes Acabámos de pedir então Das cocktails Assim os com mais aparência Aliás Eles são todos iguais Mas nós pedimos que eles trouxessem Um pedaço de fruta no copo E um guardaçal E essas cenas Para termos aparência nos copos E pronto E pedi um café E uma água E a seguir Estamos à espera De ter disponibilidade Para irmos para aquelas mesas Que têm assim os guardaçais E pronto Não são tão interessantes copotas Então vamos tentar Arranjar ali um suporte Obrigado As meninas já estão aqui a maquilhar Já estão a preparar-se Clara Tu vais usar esse outfit? Você acha que eu deveria trocar E colocar um vestido verde Para ficar tipo mais a praia? E a? Vou colocar acho aqui o vestido Amarelo Sabe? Amarelo com preto E é isso Estamos aqui a fazer a maquilhagem Vão-se vestir E vamos começar as fotografias Já chegaram aqui E os coqueteles Temos aqui então Uma pina colada E temos uma morangosca Bonitinhos como a gente gosta Até rimou Até rimou mano Ei Réparas aí de mim Ei E aí é isso Elas foram trocar de roupa Já sabe como é que é Aquele atraso normal Vou agora ver aqui Uns spots Dentro deste bar Para se fazer umas fotos As engraçadas Gosto daquele arbusto Ali ao fundo Temos que apanhar Qualquer coisa também Aqui com o mar Estes guardaçóis Bem importante E é isso Bora E vai combinar com o drink também Já arranjei aqui Uns sítios aqui Para fotografarmos Este é o primeiro Nossa Lindo Este vai ser aquele Que estás com o coquetel Sentado nesta cadeira Depois queríamos uma aqui de pé Talvez Aqui Depois queríamos outra aqui Deste género também Podias estar sentado aqui Ou uma coisa assim do género E umas aqui A subir ou a desceres as escadas Tipo apanhar algo deste género Para mim Para mim É começar Vamos Vai F***-se Ok Então rapazes Estamos sem bateria Portanto Vamos tentar despachar as fotos E vamos mostrar Vamos vos mostrar O resultado final Ok Então a primeira cena Vai ser ali naquela porta Ali ao fundo E é isso Vamos então começar as fotos Já vos mostro como é que ficaram Assim por alto Bora Vamos lá Já rapazes Terminámos então as fotografias Tivemos também entretanto Uma reunião Então isto alargou-se um bocadinho mais Vamos agora para casa Vamos preparar-nos E vamos jantar E também Temos de São o quê? Ai são sete Pronto Já puxou tudo Não conseguimos tratar de mais coisas Que precisávamos Mas pronto Vamos então para casa Vamos jantar qualquer coisa Vamos ver o que é que nos reserva Hoje foi um dia mais chill Só tivemos esta Esta tarefa para concluir Vamos então para casa E fiquem com este B-roll Lindíssimo Do iPhone 15 Pro Max Sintam só o B-roll E aí rapazes Bem acabei de chegar a casa Vou deixar aqui o Gonçalo Porque eu tenho que editar o vídeo E vou buscar a Dasha Que está em Sacavém Teve uma cliente agora E vou lá buscá-la E depois vamos voltar para casa Portanto agora vocês vêm Comigo Está em White? Está em White? Está em White Ok Então vá Até já Adios Carro da Márcio Carro da Márcio Bem vamos lá então rapazes Vamos buscar a Dasha Ai ai meu Deus As viagens que eu faço Sabem rapazes Para quem namora sabe perfeitamente Que a sua profissão seja ela Editor de vídeo Seja ela fotógrafo Seja ela médico Seja ela polícia Seja ela o que for Quem tem mulher É Uber também Vamos falar sobre O nosso part time Como Ubers Com as nossas namoradas Geralmente Os namorados que são Ubers São aqueles namorados Que mimam demasiado E depois elas acabam Nunca a tirar a carta Acomodam-se E depois quando és por ti Não és só Uber Mas também és pai E pronto E ser pai Já é uma profissão foda Não é? Uber é f***díssimo Pai é foda Parece que falei com sotaque brasileiro Mas não foi sempre Agora Um dos grandes problemas É o que? É quando nós tentamos Que elas ganhem alguma independência Por exemplo Tirar a carta Elas começam-se a revoltar E a ficar agressivas Para vocês E isto acontece É dizer Ah não queres me buscar Não queres Então pronto Eu arranjo alguém que venha Não te preocupes O que não falta aí É pessoas para me darem belé Pois é Pois é E depois encontra-se numa situação Chata Chatíssima Comentem aí em baixo Se vocês são Ubers em part time Olá 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 Você é sempre beijoso O Uber chegou O Uber chegou O Uber chegou São... Parece muito caro Rapazes Chegámos a casa Já jantei E agora para terminarmos este vlog Vou fazer uma aposta De 5 paus Contra o casaleiro Num FIFA Vamos embora Ah rapazes Estão 5 paus na mesa 5 paus na mesa Mano isto é estranho para o Rui Porque eu nunca vi o Rui Vai querer perder ninguém Mano Não mano acredita 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 Mas é mesmo para dar 5 paus Sou da esquerda Sou Manchester City Meu nome é Derek Ray Com a posição Mas vão ser capaz de produzir A chance de seleção Avaílbela Oh Mãe F*** Vamos ter uma chance Mãe 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 Tem um toquezinho o gajo O primeiro mandou aquilo para o c**** Fez noção que eu passei E para arrematar de primeira fiz isto Estás a ver? E o gajo? Pronto Mandou para cima da baliza Isso tem a ver com o ângulo Como tu estás assim E a baliza está ali Clicas na bola E lá partida Mas é isso É esses fatores todos Que eu não gosto neste jogo Não gosto Mano eu não jogo mal Eu não jogo mal Mano Por que é que ele avançou tanta bola? Para a frente O frito What the f** Final Ah Eu não sei Por que é que ele é Pergasta Boa jogo sim senhor Boa jogo Por quê? Ondeio este jogo Não, eu estou a f*** com este jogo. Ele estava tão bem ali no computador que é tu. Não, não, juro, juro, odeio este jogo, sincero. Bem rapazes, mais uma peça vendida na Vintage. Pouca quis a ver as minhas roupas, tenho que pôr mais. Estão muitas roupas aí a cair agora, mas tenho muita coisa. Mano, eu não percebeste a impressora. Você não está a ligar? Sinceramente, liga-te. Quando é que vai a próxima música? Não sei quando é que vai a próxima música, mas está para ver rapazes, está para ver. Com um clipe e se calhar vou lançar no meu canal de vlogs mesmo. E se calhar a minha música vai ser com o ***. Ainda não sei, ainda não sei. Com ele? Com o ***. Ainda não sei, mas em princípio, em princípio, em princípio. Olha, esta p*** está a aparecer a reventar isto tudo, olha. Curtiram no vlog, deixem like, subscrevam, partilhem, ativem as notificações. Fiquem vistos para o próximo.